Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui, super romântica, pra trazer modelos de gêmeas decoradas pro dia dos namorados. Mas, você pode usar qualquer um desses modelos, independente da época do ano, porque são modelos bem fofinhos, bem lindos. Não esqueça de se inscrever no canal, pra você sempre ficar ligadinha no que tá rolando. No próximo mês, mês de junho, teremos vídeo todos os dias de novo. Eu vou tá coladinha em vocês todos os dias, hein? Eu tô te esperando, aguardem, porque tem muita novidade legal vindo por aí. E agora sim, vamos lá conferir esses três modelos de gêmeas decoradas românticas. Então vamos lá, eu sempre começo passando uma base, de preferência uma base fortalecedora em todas as unhas, pra ajudar a proteger as unhas. Depois eu passei três camadas de um esmalte amarelo bem clarinho. Eu passei três camadas pra ficar uma cor bonita, assim, uma cor mais viva. Então eu vou usar um esmalte rosa pink, vou pinhar em uma superfície. E com um boleador, eu vou fazer dois pontinhos na unha, pra começar a fazer um coração. Aí depois eu pego aquele pincel fininho, número 000, e vou ligando ali as bolinhas e formando um coração. Essa é a forma mais fácil de fazer coração, né? E aí na pontinha ali do coração eu fiz um triângulo, que ele vai ser na verdade balão, vocês já vão entender. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com esmalte vermelho. Eu faço duas bolinhas, uma do lado da outra, e depois com o pincel fininho eu vou ligando os pontos e formando um coração. Aí agora eu vou pegar um esmalte preto e o pincel fininho, e aí eu vou completar ali, fazer um tracinho entre a pontinha do coração e aquele triângulo. Vou puxar esse tracinho pra ele ficar mais longo, como se fosse o cordão de um balão. E aí eu vou repetir essa decoração em todas as unhas. Você pode usar essa decoração apenas em uma unha, como filha única, ou você pode fazer em todas as unhas, como eu fiz nessa decoração. Fica uma unha bem fofa, bem romântica. O fundo ali você pode trocar a cor também, não precisa ser necessariamente um fundo amarelinho. Pode ser um esmalte nude, um esmalte rosa clarinho, ou sem esmalte, enfim, você que decide. Mas essa é a primeira ideia de decoração para o dia dos namorados. Depois é só finalizar com extra brilho e as unhas estão prontas, super fofas e românticas. Na segunda decoração eu já estou com base fortalecedora nas unhas, e eu passei três camadas de um esmalte rosa clarinho. Passei três camadas também pra dar um efeito legal e ficou assim. Agora eu vou pegar um esmalte rosa pink, vou colocar ali numa superfície pra eu ir pegando, né? E aí com a ajuda de um boleador ou de um pincel fininho, eu vou fazer um coração. Mas eu vou fazer um coração maior do que os que a gente fez na unha anterior, e eu vou fazer ele mais pra pontinha das unhas. Desse jeitinho aí, ó. Aí eu vou fazer em todas as unhas isso, o mesmo esquema, se você quiser fazer só em uma unha também fica lindo, também dá certo, tá? E aí vai ficar assim, todas as unhas com o coração na pontinha, assim, ele meio que em diagonal, né? Agora eu vou usar um esmalte rosa, mais puxado pro vermelho. E aí com a ajuda de um pincel fininho, eu vou desenhar um coração por dentro desse outro que a gente desenhou anteriormente. Um coração dentro do outro, vocês estão vendo? Olha só, é bem fácil de fazer, eu fiz tudo com o pincel fininho. Esse daqui, se eu não me engano, é um número zero. Fica muito lindo, um detalhe super bonito. Quando eu fiz o primeiro, com o rosa, eu achei que não ia dar certo. Mas depois que eu desenhei o outro coração por dentro, eu fiquei apaixonada nessa decoração. Muito fofa, né? E pra terceira unha decorada, novamente passando base fortalecedora em todas as unhas. E aí eu comecei passando esmalte preto na unha do dedão, na unha do dedo indicador e na unha do mindinho. Na unha do dedo do meio, eu passei um esmalte com bastante glitter e na unha do dedo anelar, um esmalte rosa. Agora eu vou usar uma tinta de tecido na cor preta, você pode usar esmalte preto também, normal, não tem problema. E com um boleador, eu vou fazer duas bolinhas, uma do lado da outra e depois eu vou emendar formando um coraçãozinho. E eu vou repetir isso várias vezes nessa unha. Eu vou fazer vários coraçõezinhos pequenininhos, mas você tem que deixar um espaço legal, assim, entre um coração e outro, assim, um embaixo do outro, né? Porque a gente vai fazer uma bolinha com glitter depois, então por isso que eu deixei um espaço maior. Mas também esse passo é opcional, você faz se você quiser, pode deixar só com os corações que já fica lindo, né? Mas finalizando todos os corações, a gente vai pegar o esmalte com glitter, um boleador e vai fazer uma pontinha, assim, de brilho entre os corações. Olha só, dá um detalhe diferente, bem lindo, né? E tá pronta já a terceira opção de unhas decoradas para o dia dos namorados. Essa foi super fácil de fazer também, né? Não esqueça de me contar qual foi sua favorita, tá bom? E aí, gente? Me contem aqui embaixo nos comentários qual dos três modelos você mais gostou, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!